e fala aí pessoal beleza tudo bem com vocês então já tem um tempo que eu tô querendo fazer um vídeo é sobre o galaxy tab 6 light que é o que eu uso para trabalhar né e no dia a dia também então esse tablet ele é do meio de 2020 e me chamou atenção porque ele tem uma tela grande ele vem com esse pen que a caneta é da samsung né a novidade desse é que o formato da caneta ela é mais parecida com o lápis então para quem desenha pegada é muito boa ele hoje tá na faixa uns 1800 a 2000 reais é um preço bom que ele começou a 3.000 reais é e aí comparando com o irmão mais velho a caneta dele que é o e6 né que é mais potente ele tá 4.000 reais é bem viável para quem quer ter um tablet assim não precisa ser hardcore com processador muito muito forte fazendo várias coisas ele vem com essa capinha aqui ela é magnética ela não tem fecheclete e tal tá vendo só colocar aqui logo ela ela tem vários ajustes aqui é por imã também tá vendo essas duas linhas aqui ó uma inclinação e que outra inclinação e pensa aqui também que é só ser e fica um pouquinho assim mas não é o certo não aí eu uso a caneta dele para desenhar né eu tenho esses dois aplicativos são que eu mais uso é o OneNote que aqui você tem como colocar as abas das matérias eu uso aqui ó tô formando engenharia civil aí você separa em cada em cada folha o que que você quer tá vendo aí eu faço exercícios aqui as listas tá vendo ele é bem ele é bem bom para quem gosta de escrever ele é bem tranquilo e aí eu uso o outro aqui para desenhar que o autodesk que esse aqui ó tá tendo um projeto da faculdade que eu tava mexendo aqui é o meu trabalho né quem acompanha no canal sabe que eu faço algumas paredes aí que tem alguns dos meus trabalhos aí que você clica tá vendo dá pra ver dá pra plotar na parede aí se vocês quiserem depois eu faço um vídeo mais detalhado desse desse programa aqui do autodesk a bateria dele é muito boa 7 mil miliampere eu posso ficar o dia todo usando ele com um brilho ao relativamente alto e ele dura o dia todo bem tranquilo ele tem 10 polegadas e é bem grande também você vê o tamanho da caneta ele é mais arredondado vamos ver se vai focar aqui ele é mais arredondada que as outras eram mais quadrados com acerto da samsung eu gostei bastante e eu uso ele mais no dia a dia assim para desenhar para escrever para estudar tem gente que gosta de ler eu não não sou muito chegado em ler eu prefiro ter o livro físico mas era uma review mais mais rapidinha sem muita coisa técnica mas o que eu acho dele mesmo para desenhar a caneta tem quatro mil níveis de pressão então se você pegar aqui ó esse deixa eu ver o que dá pra ver o caneta tinteiro você passa aqui ó aí se você apertar ele vai engrossar se você for mais devagar ele vai afinar esse programa aqui ele é muito bom tem a borracha se aumenta o tamanho dela é bem bom para quem gosta de desenhar então é simples rápido o vídeo foi mais para isso mesmo para falar minha experiência com ele espero que vocês tenham gostado se der para curtir para me ajudar o canal a crescer tá bom brigadão galera valeu falou ae e e e e